O que é isso? Tá rica no palco Dieta os namorados encalhados É um crushzinho que não é nada Quando o dia dos namorados vira um cineminha maneiro Ajeitado, carne seca, quase boludo Pode ir ao histórico que tá fazendo isso aqui pra você É magá, o nego tomou uma cervejinha É uma besteira no ouvido um do outro Depois da terceira, viagem de ninguém É magá, é boludo E a voz de ir ao histórico Apresenta ou lê, pin, maneiros Não tem gênero, não tem papinho morto Tem no boné, tem na camisa Vou botar o bumbuzinho, tudo together Ó, aqui ó, não é essa besteira não Meu palhaço, aqui ó, o nego glamouroso Pô, faz um poliamor O negocio se vem ajeitar Bumbuzinho com o negocio aqui ó, junta a bigorninha Junta com a banalinha, isso é surubim É um negocio de avan, pô Domingo de tarde, foda Polovo, magá, nossa querida Voz de ir ao histórico Amaii Manager, 시작했어요 Onde eu vim aqui 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 Igual sai Igual sai Igual sai Aí é doideira, hein Parafina na Void Fuox Tá vendo isso aqui? Coisa mais linda de se passar na sua namorada Prancha, correto? Todo mundo sabe o que eu tô falando Ninguém tá aqui de brincadeira O dia dos namorados está chegando Você ainda não tem a sua parafina Para agradar a sua namorada Vamos para a água quente Bananawox Para a água fria Aí é doideira, hein? Mas demorou, tranquilo Vem comigo Meu parceiro Se você tem uma gata Faz o seguinte Primeiro você passa na Void General Store Toma sua cerveja Compra sua parafina Vai fazer o seu surf junto com ela Bananawox Pode me esperar que eu vou te rabeirar Galera do surf Vem com o Marcelinho Que o Marcelinho sabe o que tá falando, hein? She is engaged She is engaged She is newly married And not so newly married She has no children She has one child That would be a子